Um tour pela minha penteadeira e claro que eu vou fazer, vocês pediram pra me fazer um tour atualizado e eu vou fazer. Gente, essa make maravilhosa eu postei lá no Instagram, então vão lá me acompanhar e bora lá fazer o tour. Vou apresentar pra vocês a minha penteadeira, é essa daqui, a minha guerreira e vou fazer o tour logo por aqui por cima, tá? Vamos começar o tour por aqui por cima. Aqui eu coloquei um vasinho de flor só pra dar um tchan, aí aqui tem um álcool em gel e um... Como é que eu posso dizer que isso é? Tipo um soro palente, tá? Aí tem pincel, bem aqui eu guardo umas coisinhas, aqui tem mais pincel que falta lavar, pincel, pincel, cílios, aqui tem algumas rodinhas e aqui tem algumas joias. Aí aqui tem batom, batom e aqui é o espelho onde eu faço a gravação. Aqui em cima eu só deixo isso aqui mesmo, tá? Agora a gente vai pra parte dessa gaveta daqui. Eu tenho bastante coisa nova que eu ganhei. Vou abrir aqui a gaveta. Olha! Gente, eu ganhei bastante coisa, então eu tô com bastante coisa nova. Essa parte daqui é base que eu não uso, tá? Tipo base que eu testei e não presta mesmo nem pra doar. Aqui é a parte dos glitter, eu ganhei bastante glitter e estou amando. Depois eu faço um vídeo contando quantas maquiagens eu tenho, mas ó. Aí aqui também tem glitter. Aqui é os glitters de marca e aqui é os glitters baratinhos, porque eu compro de um real, dois reais. E esse daqui já é sombra líquida, tá gente? Olha que linda essa sombra líquida. Também ganhei da minha amiga, ó, linda. Aqui é tinta de fazer make artística. Aí eu deixo aqui. Ai, aqui tem o cabelo que isso não faz parte. Deixa eu tirar aqui. Aí aqui é make... Desculpa, tinta pra fazer make artística. Pra cá já é base que eu faço. Maquiagem, mas base pro dia a dia. Aqui eu coloquei pó, blush, contorno, pó translúcido, pó, pó, deixa eu ver aqui mais, blush, ó. Aí eu deixei esse espaço pra colocar aí. Esse aqui é pó translúcido, esse aqui é blush da Fit, da Babydine. Mal Babydine. Aqui, o que eu deixei aqui? Cola de cílio, prime, serum. Aí aqui tem delineador, tem corretivo também. Tem essas sombras pequenininhas aqui, ó. Também tem essas sombras aqui, eu ganhei tudo de uma amiga minha. Aí aqui tem cola de cílios, tem sombra aqui da... Da Quente Ciberenice. Esse daqui é corretivo, gente. Aí pra cá é batom e gloss. Aí pra cá é outra coisa de base. Aí aqui também é um... Que eu coloquei pó, paletinha de glitter. E aqui paleta de sobrancelha da Dayblush aqui. Mais um pouquinho pra cá, eu coloquei rímel, serum, delineador. Coloquei também alguns produtivos de pele, porque eu não tinha mais espaço na penteadeira, então eu coloquei aqui. E aqui também é batom, tá? Então eu tenho bastante coisa. Quem me acompanha desde o começo lembra que eu tinha pouca coisa, então eu já tenho bastante, graças a Deus. Próximo. Abrindo aqui essa gaveta, tem paleta de sombra. Ganhei também essa da Ruby Rose, ganhei essa aqui da Jasmine, ganhei essa. Tem essa daqui da Pink 21, tem essa daqui também, ganhei essa aqui da Vult. Essa paleta de corretivo, essa daqui é uma paleta de sombra, tá? Ela é bem bonitinha, ela é tipo numa latinha. Eu não sei qual é essa marca ainda, mas eu vou pesquisar. Aqui tem iluminador, paleta de sombra, paleta de contorno. Aqui tem mágoa micelar, é bifásico. Aí mais um pouquinho pra cá, pra essa daqui. Vocês lembram que eu só tinha essa gaveta de paleta? Agora eu tenho essa daqui também. Aqui é cílios, cílios por tiço, ó. Aí aqui tem uma paleta de sombra, uma paleta de iluminador. Essas aqui são as maquiagens que pouco eu uso. E tem paleta aqui que eu não usei ainda, que foi que a minha amiga doou, que eu vou fazer um vídeo pra vocês. Aí aqui tem alguns creme, é cera, enfim. Aí é nessa paleta aqui, nessa outra gaveta aqui, eu guardo mais produtos de maquiagem artística. Tipo glitter, enfim, produtos de perfume. Essas coisinhas, mais uma gaveta de bagunça mesmo. Nem mostrei pra vocês, mas aqui eu guardo minhas esponjas, ó. As esponjinhas ficam aqui. Aí aqui também eu coloco umas travessazinhas, ó. Pendurada pra quando eu for maquiar. E é isso, gente. Eu não tenho muita coisa, como eu falei pra vocês. Esse foi o tour pela minha pitiadeira. É um vídeo bem basiquinho, porque, como eu falei pra vocês, eu não tenho um monte de maquiagem como essa de blogueira. Mas eu tenho já o suficiente, que eu acho, que eu ganhei bastante, graças a Deus. Espero que vocês gostem. Ah, as maquiagens não estão todas aqui, porque tem a minha mala de... A mala que eu vou... Que eu vou atender cliente, eu deixei ela ainda montada, Porque eu quero gravar um vídeo pra vocês, mostrando o que eu levo pra maquiar cliente. Então ela ainda tá montada e nessa mala ainda tem mais maquiagem. Mas eu vou gravar um vídeo mostrando pra vocês. E é isso. Esse foi o tour pela minha pitiadeira, como vocês pediram muito. Não tem muita coisa. Não tem muita coisa. Mas enfim. Espero que vocês gostem. Deixe seu like, se inscreva no canal. Um beijão. Tchau. 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 Obrigado.